Oi gente, eu tô aqui no banheiro, dá pra vocês perceberem que eu tô no banheiro. Eu tava aqui me olhando no espelho e deixa eu pegar uma coisa pra apoiar aqui, pra eu não poder gravar, né, porque eu não quero ficar segurando. Pronto, e o celular do ar daqui, pleno, iluminando, ok, né? Enfim, eu tava aqui no banheiro, vou ver o meu cabelo, como que ele tá, ele deu uma quebrada aqui na frente, tá vendo? Olha como que tá, horrível, uma quebrada. Mas a real, gente, eita, o que que eu tô arrumando? A real é que eu tava me despedindo mesmo, dessa cor de cabelo. Olha como que tá, eu mostro pra vocês a realidade mesmo, de como que tá. Já tá bem manchado, porque tá voltando a cor, tem um tempo brincando o pinto. E eu tava me despedindo dessa cor, pelo simples fato que... Amanhã eu vou mudar o meu visual, vou mudar a cor do meu cabelo. Eu já tenho dois anos, já tenho essa cor de cabelo. E eu tô querendo mudar, pelo simples fato, gente, porque o meu cabelo já tá muito fraco. E a cor de cabelo que eu vou pintar agora não é uma cor que você precisa pintar sempre. Como assim pintar sempre? Essa cor que eu tenho, eu passei a tinta ruiva 0.7.4, ruiva 0.7.4, que é a que eu passo. E é uma cor de cabelo que desbota muito rápido. Então, todo meio que você tem que pintar, porque o desbotamento é feio. Mas mesmo que você não desbotar, vai parecer que o seu cabelo tá manchado. E a raiz, ele cresce muito. Então, é uma coisa que me incomoda. Tipo, o cabelo aqui de uma cor e a raiz preta. É a cor do meu cabelo, é uma coisa que me incomoda muito. Então, é isso. Tô deixando registrado. Amanhã eu vou me transformar. Tô com medo, tô com medo. É uma cor de cabelo que eu já pintei. Mas eu tô com medo, né, gente? Porque... Ah, sei lá, a gente se acostuma, né? Tipo, dois anos com a mesma cor de cabelo. Mas é isso. Até amanhã. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, gente. Chegou o dia da mudança. Confesso que eu vou sentir falta desse cabelinho. Mas chegou a hora de mudar, né? Tô muito nervosa pra ver como que vai ficar. Eu cortei, eu passei uma maquiagizinha. Porque esse brinco, que eu amo ele, é tudo ok. Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês como que eu estou. Coloquei essa blusinha aqui com essa calça e essa sandalinha. Pronto. Bem basiquinha mesmo. Passa a minha maquiagem. Que eu quero ser de lá bonita. Vou sentir falta desse cabelo. Vou sentir falta. Por mais que pareça que tá feio. Mas tem uma coisa de cabelo que mais deu certo pra mim. Então, mas chegou a hora de mudar, né, gente? Chegou a hora. Tô muito ansiosa. E eu vou escalar meu dente. Pra gente poder ir. Porque eu já tô meio que um pouco atrasada, sabe? Então é isso. Porque logo de manhã, eu sou horrível pra acordar cedo, né? Então eu vou escalar meu dente aqui rapidão. E é isso. Bom, gente. Eu acabei de chegar aqui. Agora eu tô esperando o meu horário. Porque o meu horário é 9 horas. Só 30 minutos ainda. E é isso. Gente, acabei de chegar em casa. Acho que dá pra vocês perceberem já o que eu fiz no cabelo, né? Mas agora eu vou tirar esse filtro. E vou... Colocar. Pra vocês verem como que ficou. Gente, tô estranhando muito. Muito, muito mesmo. Pronto, gente. Olha. Fiquei louríssima. Louríssima, louríssima, louríssima. Tô estranhando muito ainda. É porque também fiquei dois anos com ruivo. Aí mudar, assim... Tô estranhando muito. Mas... Mas... Daqui a pouco eu acostumo. E aí, gente. Comenta aqui nos comentários. O que vocês acharam. Agora eu vou ligar pra minha família. Pra... Pra mostrar. Eles vão estranhar muito. Muito mesmo. Minha avó vai falar até. Porque ela tava gostando muito do ruivo. Mas foi aquilo que eu falei pra vocês, gente. Ruivo quebra muito. Porque você tem que ficar pintando sempre. Mas eu sou de fases, né? Se me dá vontade de voltar pro ruivo um dia, quem sabe? Bom, gente. Minha cachorra tá comendo papel ali. Toda vez que eu... Que eu me olho no espelho, eu ainda... Me assusto muito. Tanto porque, tipo assim... Tá muito... Cabelo muito claro. Raio. Sobrancelha escura. Então, assim... Tô me estranhando ainda. Mas eu vou me acostumar. É meu cabelo quebrado aqui na frente. Ó, eu tô tentando... Esconder ele. Mas tá difícil, gente. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. É... O que que eu ia falar pra vocês? Que eu cheguei... Gente, eu fiquei seis horas. Não são... Tipo... Cheguei lá oito e quarenta e saí de lá duas e meia. Então, assim... Tô muito cansada, viu? Muito cansada. É... Tô com muito sono também. Ontem à noite eu custei a dormir. Nem era por... Por ansiedade, não. Mas... É... Porque eu tava com insônia mesmo. E... Aí eu custei dormir ontem. Aí quando eu peguei no sono, eu tava praticamente na hora de levantar. Então... Eu tô caindo de sono. Mas eu tô, assim... Evitando, evitando dormir. Por conta que... Se eu dormir agora... Agora as vezes são... Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha, né? Nunca deixe as horas antes. Agora são três e cinquenta e sete. Então, assim... Quais quatro horas da tarde. Então, se eu pegar pra dormir... Pera aí. Deixa eu só dar uma olhada. É. Três e cinquenta e sete mesmo. Achei que eu tinha olhado errado, mas é isso mesmo. Então, se eu pegar pra dormir agora... Eu vou dar lá pra umas seis... Seis e meia, sete horas. Aí, a noite eu não vou conseguir dormir. Então, eu tô lutando aqui com sono, vendo televisão. E é isso, gente. Gente, comenta aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tô estranhando muito. Eu fiquei, tipo, muito clara. Sei lá. Sei lá. Vou me acostumar ainda. Bom, gente. Olha a cara de pau. Vindo aqui oito horas finalizar o vídeo. Mas sabe o que aconteceu, gente? Uma coisa que eu falei que não ia acontecer. O quê? Eu dormi. Falei que eu ia lutar contra o sono. Eu ainda tô estranhando muito meu cabelo aqui, ó. Marcou totalmente porque eu dormi. Mas eu falei, gente, que eu não ia dormir. Que eu ia lutar contra o sono. Mas eu não aguentei dormir. E agora são oito horas. Então, assim, eu dormi de quatro horas da tarde até oito horas da noite. Isso quer dizer que de madrugada eu não vou ter sono. Vou ficar acordada. Mas, então, gente, o vídeo foi esse. Nesse vídeo, era pra me ter gravado a reação do Arley também. Só que o Arley, ele chegou do nada. E eu, tipo assim, ele chegou do nada lá pra me buscar. E o celular tava dentro da minha bolsa. Acabou que eu esqueci. E aí eu não gravei depois porque depois não ia ter reação, né, gente? Ele já tinha me visto. Então ia ficar sem graça. Ele não ia ter uma reação igual da primeira vez que me viu. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!